Salve, salve senhoras e senhores, episódio 61 do nosso foguete, do seu foguete. Estamos aqui toda terça-feira às 5h30 da tarde e como exatamente agora é terça-feira às 5h30 da tarde e nós estamos lançando mais um episódio, episódio 61 do nosso foguetão. Ricardo Ilçá, como é que você está? Eu estou ótimo. Tudo bem, tudo tranquilo? Graças a Deus, meu amigo. Acabei de comer um sequinho fornecido por Gabriel Lobo e estou feliz e com açúcar no corpo. E é bacana que é docinho com salgadinho, né? É ótimo. Ah, bom. Obrigado, Gabriel. Turma, Ricardo, Carol, hoje a gente vai conversar com uma jovem senhora, uma grande amiga minha, há mais de 38 anos, 37 anos, há mais de 37 anos. Uma mulher que é arquiteta, bailarina, é casada com um cara que ela conheceu quando ele tinha 14 anos, criativa, já vendeu de tudo. Velho, para completar a cereja desse bolo, é mãe de três filhos, empreendedora. Senhoras e senhores, segura o episódio 61, que é episódio, aula, caderninho, anotando tudo e a gente volta já. Vem com o Banese Card, passa o verdinho! Bom, turma, estamos de volta. Agradecendo mais uma vez ao Banese Card, que você, inclusive, pode pedir o seu Banese Card, lendo o QR Code que está aqui na sua tela. Por quê? Qual a vantagem de ter um Banese Card, Ricardo? Primeiro que você vai ter um parceiro para qualquer hora, para qualquer hora. Está no seu bolso, o verdinho é nosso, é da nossa terra, é o cartão, é o seu pequenino amigo do Banco do Estado de Sergipe. E o que mais, Bruno Oliveira? Bom, é essa proximidade, né? Esse orgulho, essa parceria, essa facilidade. Pois é. Né? Você vai, aceita em qualquer lugar que você chega, né? Você vai, passa o verdinho, gostou do sonoplastia? Passa o verdinho. Acho que vai ser incorporado. Vai? Olha que legal, olha. Passou? Passa o verde. É isso aí. Bom, turma! Como é que você está, Ricardinho? Tudo bem? Estou ótimo. Estou bem, tudo bem. Tranquilo? Tudo ótimo. Tudo em paz? Tudo em paz. Como é que foi a sua semana? Estou com saudade de você. A última vez que eu estive, foi terça-feira passada. Foi, cara. Tem muito tempo que a gente se viu, né? Uma semana. E nem parece, passa tão rápido. Nem parece, passa tão rápido. As demandas, é... De uma maneira tão intensa, né? Sei a turma que acompanha o Foguete Sem Ré há mais tempo. Não sei se vocês perceberam, a gente hoje está num fluxo de produção de conteúdo, principalmente para as nossas redes sociais, muito intenso. A gente está testando novos formatos, trazendo diversidade. Criando novas coisas. Enfim, os cortes ali estão gerando conteúdo bacana. Por isso que você que está acompanhando pelo YouTube, para você que está ouvindo pelo Spotify, faz o seguinte, não esquece de seguir a gente também lá no Instagram. Dá essa moral para a gente, tá? Eu esqueci de dizer uma coisa, Ricardinho. Se a turma aí que está acompanhando a gente, principalmente a galera que está no Spotify ouvindo, né? Na descrição aqui desse episódio, do episódio 61, você pode também fazer o pedido do seu Banase Card. Boa! É isso, Ricardinho Sá? Perfeitamente. Está aqui na descrição do vídeo. Se você está assistindo pelo celular, talvez você vai ter uma dificuldade aí para poder escanear o QR Code que está na tela. Então, para você que tem essa dificuldade, a descrição aqui no YouTube já tem esse link para você já ir direto para o site do Banase Card. Ricardinho, é engraçado porque às vezes sem sentir um determinado sentimento bate no nosso coração e um sentimento bem feliz, bateu no meu peito olhando para você agora. E eu acho que isso tem uma conexão muito bacana com o Banase Card, né? Esse senso de pertencimento. Eu lembrei de uma música. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Conhece a música, Ricardinho? Conheço, Roberto Carlos. Uma declaração minha para você. Pô, obrigado. Mas também tem um link dessa proximidade que o Banase Card tem com a gente, né? É isso, exato. Essa proximidade, não só esse racional do passar o verdinho ali na padaria, na quitanda e tal, mas em qualquer lugar que você chegue, num restaurante, enfim. Mas também esse senso de pertencimento, né? Essa proximidade, né? Lembrando que nós somos um e cutícula, né, Ricardinho? Um e cutícula. Que felicidade. Que felicidade, meu amigo. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Lembrei agora de Alberto Carlos. Podemos, inclusive, agora chamar o Banase Card, né? Nosso amigo de fé, nosso irmão camarada. Isso da campanha, inclusive, vou mandar esse... Vou mandar, inclusive, o comecinho desse episódio para a Fábio Vivas do episódio anterior. Por favor, por favor. Aliás, tudo na vida... Eita, desculpa, turma. Tudo na vida é construção de repertório. Exato. Inclusive, estávamos falando sobre isso nos bastidores, né? Com a nossa convidada de hoje. Ricardinho, eu sempre fico muito feliz quando a gente traz para o nosso foguete histórias de... Grandes histórias de mulheres empreendedoras. A convidada de hoje, em especial, estudei com ela num maternalzinho, um bebezinho, um berçário. Estudamos juntos ali até a quarta série. E eu fui morar fora, não sei o que tal, voltei a morar em Aracaju quando eu estava entrando no primeiro ano. E a gente voltou a estudar juntos, voltei para a mesma sala que ela no colégio. É uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, gigantesco, mas principalmente uma grande dúvida. Eu sou um cara que eu acho que faço muita coisa, assim, na minha rotina, no dia a dia e tal. Mas, senhoras e senhores, essa cidadã me gera uma dúvida como ela consegue. Ou ela não dorme, né? Ou vive de fotossíntese. Não é, Ricardinho? Porque, vejam só, então, vamos lá. Ela é arquiteta. E quando ela mandou o descritivo dela, ela fez... Não, hoje eu continuo sendo arquiteta, mas hoje a arquitetura é apenas para dar uma apimentada na minha rotina. Eu fiz... Pô, que bacana, você pega um projeto de vez em quando. Não, hoje eu estou com três projetos. No descritivo dela, bailarina por hobby. Realmente, eu tenho essa lembrança da nossa convidada de hoje, que ela é bailarina da vida toda. Criativa, extremamente criativa. No descritivo dela, diz que ela vendeu tudo desde sempre. E aí, sempre em contato com diversos negócios, etc, etc. Mas o principal, senhoras e senhores, que me admira sempre. Sempre. Mãe de três filhos. Casada com um queridíssimo, um grande amigo meu. E deu uma virada de chave, né? Recentemente. Recentemente não, né? Tem um tempinho, uns quatro anos, né? Deu uma virada de chave. Ah, entendi o que eu queria entender da arquitetura, não sei o que e tal. E ela vou criar um negócio direcionado para o público infantil, né? Para crianças poderem se divertir e extremamente lúdico. E é bacana que a gente fala muito dessas conexões, desses links, né, Ricardinho Sá? Dessa habilidade. E é tão rica essa habilidade que, nesse caso, a empreendedora tem de conectar pontos, construir, usar, nesse caso, a arquitetura para criar repertório, criar um background para essa construção de pontos. Mas, senhoras e senhores, o que me espanta são três filhos. Minha amiga queridíssima, queridíssima de longa data, Maria Hora, seja muito bem-vinda. Ai, estou tão feliz de estar aqui. Você nem imagina. Faz de conta que a gente está na sala de aula, como antigamente. Para tirar o nervosinho, assim, de... Dá um nervosinho na barriga, né? É um friozinho na barriga. É bom, né? Faz parte, né? É bom, se não tem graça. Se não, não tem graça. Maria, vai responder aí, velho. Como é que você dá conta? Um dia de uma coisa. Um dia eu dou de outro. Outro dia de outro. E por aí vai. Sem perfeição. Mas, veja, vamos lá. Até onde eu sei, você é uma arquiteta extremamente reconhecida, com grandes projetos, tal, né? Tem uma grande força no mercado. E aí você tinha seu escritório, tinha seu time, etc, etc, etc. E aí, poxa, coisa acontecendo, a coisa rodando e tal, dando certo. Ok? Ok. E aí, quatro anos atrás, você toma uma decisão de... Eu acho que foi gradativo, né? Não sei se você vai... Estou curioso para saber um pouquinho dessa história. E aí foi gradativo você tomar uma decisão de virar uma chavinha da sua vida e se dedicar a um negócio para crianças, etc, que você vai explicar também o que é o espaço criar. E aí, o sentimento que eu tenho é que é uma mão de midas, assim, né? Como você diz que é tão... Com essa imperfeição de um dia de uma coisa, do dia de outra, né? E as coisas vão acontecendo e tal. E o Espaço Criado passou por um crescimento, né? Recentemente, eu tenho acompanhado. Não venha me dizer que é um dia de outro, quando dá, com imperfeição. Não é não, certo? Pode tirar sua vergonha e pode contar a história de verdade agora, que a gente quer aprender. Bom, gente, é um prazer estar aqui. É um prazer contar a história um pouquinho, dividir com vocês, né? Para a gente mulher, o peso realmente de empreender é muito mais forte. É muito maior. Muito maior o peso. Porque a gente carrega várias outras necessidades que o homem em si não precisa, né? Não sente... Eu não estou dizendo... Eu não estou falando nem em cobrança. Eu estou falando em necessidade real. A maternidade, para mim, é uma necessidade real. Então, não é a obrigação do que eu tenho que fazer com meus filhos, mas é a vontade de querer estar, né? Então, isso é uma demanda de tempo realmente muito grande. E eu me vejo assim, realmente muitas mulheres perguntam exatamente isso, né? Como é que você consegue dar conta? Como é que você... E aí, você me questionando isso, e eu aqui, você fazendo esse resumo, e eu aqui pensando, né? Eu acho que está ligada a duas coisas principais, assim. Uma, é porque eu sou uma pessoa que eu sou muito determinada. Muito determinada em qualquer coisa que eu decida fazer na vida. Eu quero... Eu dou o meu máximo sempre no que eu decidi fazer. E duas, é que eu gosto de gente, em todo sentido. Então, eu sempre estou conectada com pessoas que vão me ajudar em todas essas frentes que a gente fala. Então, dentro da arquitetura, eu tive uma sócia e tive um time muito massa. Dentro de casa, meu esposo é meu parceiro e é um puta pai, né? Então, assim, ele nunca me limitou, nunca me cobrou. Ele sempre me empurrou para voar. E, ao contrário, todas as vezes que aquela culpa da maternidade vem, né? Ah, eu podia estar mais com os meninos. Aí, ele não. Os meninos vão ter orgulho de você e você está fazendo a sua parte. Vá-se embora. Nas empresas todas que eu vivenciei, né? Na arquitetura, veio o Flavinha e o time. Na loja, foi com minha cunhada. E no espaço, eu entrei só. E, logo, pouco tempo depois, eu senti essa necessidade de ter alguém. Então, eu acho que eu funciono muito exatamente assim, entendendo a minha limitação, entendendo o meu tempo e buscando ajuda, né? De todas as formas. Então, eu acho que se a gente tem várias mãos, não tem como a gente não conseguir dar conta, né? Mesmo, muitas vezes, quem está ao meu redor dizendo que eu tenho uma incrível dificuldade de pedir socorro. Mas, a gente vai aprendendo, né? E vai vendo que é necessário, que a gente não vai dar conta de tudo e que a gente precisa de suporte. E eu acho que nos negócios foi muito mais do que suporte. Foi parceria, parceria na vida, né? Para os meus filhos é parceria nos negócios. Então, eu não dou conta só. Eu dou conta junto com uma galera que está conectada comigo para aquele propósito, para aquela questão. Você tem, quando a gente trocando essa ideia, Maria, antes, você falou sobre que você sempre vendeu de tudo. Como assim? Eu acho que empreender, gente, veja, eu não tenho formação em administração, em nada. Eu acho que como a maioria dos empreendedores, né? Eu sou arquiteta, sonhadora, cheia de ideias. Meu lado artístico é mais forte, meu lado criativo. Mas, assim, eu sempre tive duas vontades que me fizeram vender, querer vender algo desde muito nova. Uma, porque eu sempre tive uma vontade muito grande de ser independente. De mandar no meu nariz, de ter meu dinheiro, comprar o que eu quero, fazer o que eu quero e dar pouca satisfação. Muito nova há quantos anos? Muito nova, eu falo assim, eu lembro eu com sete, oito anos, a gente morava numa casa de rua, atrás do IPES, que é o IPES Saúde. E aí, eu comecei, minha mãe deixou fazer bala, aí eu fazia bala, enrolava, aí minha mãe achando que era para eu comer. Saiu para trabalhar, quando voltou, eu estava na portinha, botando saquinho, vendendo. Para o pessoal que vinha muita gente do interior, de ônibus. E aí, eu vendendo. Então, assim, eu fiz brinco para vender. Eu, na época da escola, comecei a dar aula de balé, que era justamente porque eu queria mais do que a mesada, né? Na faculdade, eu vendia a bijuteria. Se eu chegasse com brinco e alguém quisesse, eu repassava. Pode, tá aqui, tome. Tô vendendo tudo. Tô vendendo tudo. Então, assim, eu acho que essa visão já vem da gente, assim. Porque você vem de uma família de empreendedores, né? Venho de uma família de empreendedores. Meu pai é empreendedor. Meus avós foram empreendedores. Mas, assim, é engraçado como... É antes disso. Porque, na verdade, esse meu início, essa minha infância, meu pai atuava como advogado e minha mãe como coordenadora de escola. Então, nunca teve essa visão. Eu nunca tive esse espelho de empreender, né? Desde a infância. Meus avós... Um avô já não era vivo. Então, eu não tive essa relação. E nenhum tio era empreendedor. Realmente, o primeiro que botou empresa na família, assim, que eu me recordo, foi meu pai. E quando sua mãe te pegou vendendo balinha na porta do ípice, ela fez o quê? Ela sempre ria. Minha filha, você não tem jeito. Maria, você é uma onda. Assim, não tenho recordações nem de incentivo, nem de recuo. Minha mãe sempre me respeitou por eu ser... Você mesma. Por eu ser o mesmo. E eu acho que isso, na verdade, é o mais importante, né? É você estar ali na sua essência, fazer o que você gosta, o que você é. E... Eu não tenho essa recordação, assim, de referências de negócio, sabe? Como eu não tenho referência de arquiteto. Como eu estava dizendo aqui em off, eu escolhi arquitetura e eu me pergunto como eu escolhi arquitetura. Meus pais nunca contrataram um arquiteto. Eu nunca tive um parente, um amigo arquiteto. E de onde veio arquitetura, né? São perguntas, assim, que você... E de onde ele já respondeu? Sei. Sei. Eu lembro, assim, na faculdade, escolhi arquitetura. Gostava de desenho geométrico, era apaixonada. Gostava de artes, gostava de matemática, gostava de... E fui. Sempre fui. Eu boto o pé... Eu não boto o pé para ver se está gelado, não. Pula. Eu mergulho e depois sinto. E se estiver gelado. Teve alguma vez que se arrependeu desse jeito? Ah, várias vezes. Várias. Porque a gente quebra muita cara quem é intenso, né? Você deve me intenso... Eu sei demais. Isso eu dou aula, pô. Sou PHD. Quem é intenso... Quem é intenso é difícil, porque a gente é corpo... A gente é 100%, né? É verdade. Então, você entra de cabeça em tudo que você faz. Eu entro intensamente. Muito forte. E aí, quando eu... Já na faculdade, assim... Eu me lembro que... Eu não parei um segundo na faculdade. Eu fazia grupo de dança na universidade, que eu já tinha desconto. E aquele dinheiro o meu pai não pagava a faculdade, ele já me dava. Eu vendia bijuteria. Eu fazia os estágios. Todo o que tivesse. Eu trabalhava. Dava aula de balé. Então, assim... Meu tempo sempre foi muito preenchido. Porque eu realmente... Pouco sono, pra mim, me basta. Eu não tenho a necessidade de dormir tanto, né? Todo mundo pergunta. Marina, não é possível. Eu fui dormir. Você ainda estava acordada. Eu já acordei. E você já fez mil coisas. Porque realmente é. Eu não tenho essa necessidade de dormir tanto. É fisiologia, né? É fisiologia. Não tem jeito. E funciona muito de manhã cedo, né? A galera da faculdade... Você deve ter vivido isso em publicidade. Arquitetura virava noites fazendo projetos. Eu nunca fiz isso. Sempre dormia cedo. E acordava super cedo. A cabeça super vaziazinha aí. Ia produzir. Sempre foi assim. E aí você ali na faculdade foi entrando nos estágios e tal. E aí... Vendendo bijuteria? Muito no desejo, assim. De ganhar dinheiro. Eu preciso... Eu quero ganhar dinheiro. Eu já namorava há muito tempo. A gente tinha planejamento de juntar os panos, né? De casar. E aí eu queria a minha casa. Eu queria mandar no meu nariz. Eu queria meu dinheiro. Eu queria reconhecimento, né? Eu era muito dedicada na universidade, assim. Me encontrei muito. Na escola eu nunca fui CDF. Eu nem... Nem... Não era... Nem tanto, nem tão pouco. Nem tanto, nem tão pouco. Na medida. Mas na faculdade eu me encontrei. Na faculdade eu estudava com aquele prazer, com aquela sede, com aquela vontade de querer sugar o máximo possível que eu pudesse ali dos professores, dos estágios. E realmente eu abracei sempre as oportunidades que vieram. Sempre abracei muito todas elas. E eu acho que talvez o jeito comunicativo, o esforço de estar sempre ali prestativo, de mostrar interesse, sempre me abriram muitas portas. Sempre. Então eu saí engatilhando de um estágio para o outro. De um... De um... De... Eu me lembro que eu fiz a minha festa de formatura num sábado. Na segunda eu embarquei para a Europa, pela empresa que eu trabalhava. E... Porra que... Era para um... Era tipo... O escritório de arquitetura? O escritório de arquitetura. Era uma incorporadora. Sim. E aí o arquiteto era um professor da Harvard e Gui. É um cara assim fantástico. Eu não falava inglês, você tem noção. Então assim, eu pegava o dinheiro do estágio e pagava um professor particular. Aí meu estágio, digamos, era oito a meio dia. Aí eu fazia aula de sete às oito, particular, caladinha. Só o Laurinho sabia dessa oportunidade da viagem, né? Eu não falei para os meus pais. Por enquanto. E aí fazia as aulas. É... É... Nona Maria segurando. Vamos lá. Está começando a fazer o link, né, Ricardinho? Está começando a fazer o link. Segura a onda aí. Vou segurar, vou segurar. Olha. Se liga no link. Espera aí. Certo. Seu estágio era de oito da manhã, meio dia. E eu... Aí eu pedia a minha gerente lá para eu entrar sete, porque aí o professor ia particular lá de inglês, entendeu? Lá? Lá no estágio. Eu contratei um professor... Na Europa já? Não, aqui. Ah, certo. E aí eu fazia inglês, porque eu não falava nada. Sempre detestei inglês e ainda não falo. Aí com o dinheiro do estágio, você contratou um professor de inglês. E fazia meu... E eu fazia essas aulas particulares. Ah, você ia para o estágio sete horas. E o cara te dava aula lá? Era na empresa. Eu pedia a empresa, né? Para assistir um pouquinho antes. Espera aí. Você pediu na empresa para chegar um pouquinho antes. Antes? Para eu levar meu professor. Para levar o professor, porque seus pais não sabiam que você estava nesse processo de... É. Porque eu sabia que ia ser uma confusão, né? Uma confusão assim. Maria, eu vou contar o que meus irmãos achavam. Aí eu me lembro que eu fazia aula e era só conversação, né? Sim. Conversava pouco, né? Ele disse, você tem que ter um pouco mais de vergonha, porque você está falando tudo trocado. Eu, mas você está entendendo. Embarquei, porque eu falava zero e ainda falo, minha gente. Mas 2024 é minha meta, viu? Eu vou ter que arranjar tempo nessa agenda. E aí eu tive essa oportunidade, fui, fui... Não. E aí no... Sabe, beleza. Me formei. Segunda-feira, fez a mala, vou embora. Foi. Você passou o conteúdo na Europa. Mas aí uns 15 dias antes eu avisei a meus pais, né? E meu pai, meu Deus do céu, Maria, você... A gente precisa se programar, pagar. Eu, não, eu estou indo... Eu vou receber. Eu vou receber meu salário, né? Eu estou indo trabalhar. Você passou quanto tempo lá? Aí meu irmão, meu pai, você tem que ver isso. Isso pode ser... Aquelas loucuras. Aí começou aquela loucura e tal. Isso é tráfico humano. Era. A loucura. Vou tirar o rim dela, meu Deus. Minha gente, eu já estou trabalhando lá já tem um tempo e tal. E mostrei a empresa. Eu fui para a Polônia. É... Para a Varsóvia. Tami. Nossa. Foi. Aí foi que desconfiaram mesmo. Não é possível. Olha, diga um povo assim, um povo frio, um povo ainda bem que tinham vários funcionários, vários arquitetos no escritório, que eram de outros lugares também da empresa. E aí falavam inglês tão ruim quanto eu. E aí estava ótimo, né? Só que assim... Mas os brasileiros ali, não? Não, não tinha nenhum brasileiro. E aí... Olha, tinha um japonês, um jamaicano, não tinha nenhum brasileiro. Tinha duas meninas que me ajudaram muito, que era de domingo a domingo. Eu ia andando, era menos 10 graus. Eu ia andando. Aí não tinha celular, né? Aí eu fazia... Foi que ano isso, Maria? Isso foi 2000 e... Eu me formei. Eu sou péssima, viu, minha gente, de tempo. Mas eu acho que foi 2008. Certo. Sete, eu acho. Beleza. É. Tá. Aí eu... Aí pronto. Aí de lá a gente foi... Eu tive a oportunidade de conhecer uma feira imobiliária, que era para terminar esse projeto, que era daqui de Sergipe, o projeto. Que hoje é o Dama. Certo. Mas não era o Dama. Era outro incorporador. E aí a gente foi ter esse stand, que era uma feira de investimentos internacional e tinham várias construtoras aqui de Aracaju. Aí quando chegaram eu no stand, como é que eu ia apresentar um projeto, né? Eles me levaram para eu poder participar de algo que eu tinha planejado. Mas tinha lá as pessoas que apresentavam e era mais uma feira de fechar negócios mesmo. Mas era um estágio, era? Não. Você já tinha sido contratada aí? É, eu tinha sido contratada. Mesmo antes de ser formada? É, na virada, né? Formou, contrata. Então eu estava nesse... É, foi uma oportunidade. Oi, tá vendo, Cadê? Como a gente vai cavando e a gente vai descobrindo. Não é, Maria, nenhuma coisa. Era um fundo de... Para uma pessoa ter uma responsabilidade como essa, que é aquela que não é responsabilidade grande, é um projeto grande, assim e tal. Mas era uma equipe, né? Ele era uma equipe grande. E assim, hoje eu acho que ele quis muito mais me ajudar por tudo. Porque assim, nesse estágio, eu era estagiária, tinha outros arquitetos. E aí, tipo, não tem secretária. Eu não tenho problema não, eu fico. Aí eu virava secretária. Não tem problema não, eu sirvo café. Eu levava. Então, para mim, nunca teve tempo ruim. O que a empresa precisasse ali para eu fazer, eu fazia. E foi me abrindo muitas oportunidades. A gerente era muito corrida. Uma arquiteta que eu trabalhei, que me ensinou muito, Vera Ferreira. Ela era muito corrida. Então, terminou que eu fiquei com a parte financeira, comecei a assinar algumas coisas, porque aí eu ia por ela. Aí conheci gente nos bancos. E aí foi, abrindo uma mini nota de 20 e poucos anos. E aí eu assistindo o episódio anterior de Fábio, ele dizendo, né? Aos 20 e os 22, ele tinha que botar uma gravata e uma camisa, porque era uma cara de novo, e tinha que mostrar. E era assim que eu me vestia. Eu achava que eu tinha que vestir uma blusa 100% fechada, né? A gente se portava de uma forma como se fosse mais velho, como para ter um certo respeito, né? E nisso teve essa caminhada, voltei. Quando eu voltei, fiquei um tempo na empresa, agradeci, só que... Você passou quanto tempo na gringa? Na gringa, eu acho que eu passei no total, entre o estágio e tudo, um ano e meio, dois. Você morou um ano e meio? Não, lá não. Lá eu passei 60 dias. Ah, certo. 60 dias. Aí não tinha celular, eu fazia ligação. Por vídeo, acho que era... Skype, né? Skype. Aí, Laurinho fazia, pelo amor de Deus, Maria, você está com os dois olhos presos, que eu não dormia, porque eu trabalhava, chegava, eu me comprometi que ia estudar, tipo, 100 palavras por dia do dicionário. Ia decorar. Aí eu ia doar, tantas do A, tantas do B, tantas do D de inglês, né? E principalmente as palavras técnicas. As palavras da área. Então, eu dormia muito pouco. Aí, Laurinho, olha, eu vou ligar para seu pai, vou ligar para sua mãe, porque você vai ter que voltar. Você não está feliz? Olha para isso, você está parecendo um musso panda daqui, porque essas resoluções das câmeras péssimas, aqui era tudo preto, olha. Aí, eu desligava, passava a maquiagem, ia e ligava para a minha mãe. Para meu pai, está tudo ótimo, aqui é ótimo. Que nada, eu chorava, que só, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Que merda, mas foi uma experiência fantástica, assim. Quando eu voltei, assumi, passei por um órgão do governo, não me encontrei, né? Meu sogro dizia, você é louca, como é que você vai? Ninguém entrega um cargo de comissão, assim. E foi dar a oportunidade da própria gringa, né? Tramitando aí pelos órgãos para a liberação dessas coisas, surgiu essa oportunidade. Eu fui, era um salário relativamente muito bom, eu tinha pouco tempo de formada. Aí, eu assumi, já casada, já tinha casado. Assumi... Você casou com quantos anos? Com 23, eu acho. 23, 24. 23, eu acho. Tinha que acabar fazendo 23. Cris cantou no nosso casamento, né? Eu acho que Laurinha tocou bateria, Gusto fez alguma coisa. Laurinha tocou, foi massa, foi massa. Velho, veja que doideira. Ariane. Foi muito massa. Primeiro, irmão, todo mundo tem seus perrengues, né, velho? Ah, filha. Rapaz. Segundo, eu vou trazer um ensinamento que eu tive durante o meu processo de terapia. Às vezes, pessoas muito intensas, elas guardam um quê da infância. Porque quando a gente é pequeno, quando a gente é novinho, quando a gente é criança, a gente meio que não tem medo, né? A gente se joga. É um quê de inconsequente, né? Não é isso. É. O guri tá correndo, bate, né? Sei lá, quer pular da mesa, pula da mesa. O natural é ir, né? O natural é ir. Sem medo. Obviamente que o bicho homem tem aquele senso de sobrevivência, mas não vou entrar nessa profundidade, mas a criança quer queira que não tem um quê de inconsequência. E pessoas muito intensas e passionais, parece que esse quê de criança é bem aflorado. Por isso que é tão impossível, impetuoso. Espontâneo. É, espontâneo. Não é coragem. Porque coragem é você ter medo de uma coisa e você fazer mesmo com medo. Outra coisa é você estar numa situação de risco e nem medo você ter. Você vai, se joga, pula e vê o que é que dá, né? Eu, durante muito tempo da minha vida eu fui assim, precisei quebrar muita cara pra aprender e diminuir um pouco esse ritmo. Hoje, com dois filhos, eu me sinto bem cagão, certo? Em comparação com pessoas mais normais assim, eu ainda sou muito, né? Mas pro que eu era, eu me sinto, minha autoavaliação. Você acha que esse lance de, ah, terminei de me informar, vamos embora, vamos jogar, não sei de inglês, não sei o quê, pula do penhasco e vê o que acontece. Você acha que tem o quê desse impulso e dessa criança que sempre esteve? E é engraçado que gente que trabalha com criatividade, tem o quê de criança, né? A criatividade tem uma conexão muito grande com as crianças, nossas crianças interiores. Isso é muito mais coragem, estimulada por algum background da sua criação e etc. Ou é a criança, ah, vou pular, vou ver o que acontece, eu bati a cara e volto. O que é que você acha? Eu acho que é uma mistura de tudo, né? É um pouco de coragem. É o poder de você ter ação mesmo de fazer as coisas. Sim. Né? Porque muita gente tem a coragem, tem as ideias, mas não sai do lugar. Sim. Né? Então, eu acho que eu tenho uma mescla de um pouco de falta de juízo. Quando dizem assim, Maria, três filhos, meu Deus do céu. Eu digo, gente, eu só posso saber tendo. Sonhei, tem três, vou ter três e vou viver isso intensamente. Entendeu? Então, assim, eu não tenho essa... E assim tá feito. Logicamente, a gente quebra a cara, mas também as pessoas que não vão, poxa, porque eu não fiz, né? Eu acho que a gente tá aqui pra viver, pra fazer o que a gente tem vontade, o que o coração da gente manda. Logicamente, a maturidade, cada vez que vai vindo, ela vai te dando mais cautela. Sim. Cautela. Como você disse, hoje eu tenho dois filhos, hoje eu tô cagão. Então, assim, hoje eu tenho três filhos, hoje eu meço um pouco mais meus passos. Mas essa espontaneidade, essa intensidade, eu acho que é da minha essência. Se eu deixar isso apagar, eu não sou eu. Tá entendendo? Isso num cargo público deve ser difícil, né? Muito difícil. A pessoa fica parecendo um sirina lá, tá se batendo, né? Não, você não tem noção, não. Aí eu disse assim, ó, eu vou entregar meu cargo. Aí, Laurence, é doida, a gente acabou de casar, não sei o que, é meu sogro. Ninguém entrega um cargo de comissão nesse valor assim, não. Eu digo, eu vou entregar. Era quanto, Maria, assim, na época? Na época era um salário de uns sete mil e pouco. É, é, recém-formada. Hoje é, 18 pontos, bom. Era um cargo de coordenação já, entendeu? E aí, eu entrei, ó, pra você ver como é as coisas, né? Aí eu entrei e essa rostinha, lourinha, bonitinha, sempre... Aí eu precisava provar que eu era mais do que essa capinha. Deve ser um saco isso, né? É um saco isso. Hoje, desculpe o termo, foda-se. Uhul, cancele, YouTube! É, se isso me ajudar, beleza. Mas, assim, eu já tive essa necessidade de... Eu sou muito mais que isso hoje. Eu sou isso e muito mais. Sim, ok. Digamos, entendeu? Então, assim, eu sempre me propus. Era aquele horário do órgão, a minha cabeça era de empreendedor, era muito mais. Então, assim, eu chegar num órgão que eu não tinha noção dos projetos que estavam. Entrava dinheiro do Banco Internacional e os dinheiros voltavam porque os projetos não andavam. E aí, qual é a primeira coisa quando você vai coordenar? Vou listar, né? Vou saber o que é isso. Pronto. Isso já causava aquele burburinho no... Ai, eu, Laurinho, isso não dá pra mim, não. Nessa época, eu já tinha aberto o escritório. Aquela galega tá fazendo uma confusão. Mulher novinha. Olha, Laurinho, cansa de fazer isso. Olha, mulher muito nova, quer aparecer. Quer aparecer. Aí, eu, epa! Dentro de casa, a ver, né? Eu, epa! Isso quando ele fala de outras... E aí, nessa época, eu já fechava meus projetos freelance desde a faculdade, que eu fechava assim, ó, e você... É a mesma coisa que você tá contratando um pedreiro, com menos experiência. Você quer? Quero. E fiz uma casa de fazenda pra um primo. E foi assim. Aí, eu peguei e fechei um projeto, que eu lembro desses clientes até hoje. Eu quero saber quando surge a primeira menininha. E é? Nessa mistura, nessa linha do tempo aí. Foi bem aí. E aí, pronto, eu abri o escritório e ficava nesses dois turnos dividido. Aí, cansei. Aí, eu disse, Laurinho, vou entregar. E fiquei só no escritório e meti a cara no escritório, literalmente. E dali o escritório... Você engravidou antes? Não, depois. Depois, certo. O escritório já mais estável. Você já tava no segundo tempo do escritório. Eu já tava com... Já tava maiorzinho. Já tinha... Já tava... Já tava caminho mais andado. E aí, veio Clarinha, a primeira. Hoje, ela tem 11 anos. E aí... É... Nunca... Nunca senti a maternidade me impedir de nada. Nada. No sentido do empreender. Né? É... De nada na vida, assim. Eu acho que o trabalho... É... Tomou mais meu tempo, digamos assim. De viver outras coisas do que a maternidade. Perfeito. A maternidade sempre foi muito leve pra mim. Muito gostoso. Mas você... Costumo dizer, e já disse aqui no Fogueto, algumas vezes, que... Nós, homens, nunca vamos sentir... O sentimento que uma mãe tem por um filho. É... Em alguns momentos, você já... Se viu, assim... Poxa, estou... Falhando ali com... Todo dia. Filha, não sei o que. Sério? Todo dia. Oh, que bom, velho. É... Eu sinto isso todo dia. Assim, eu dou o meu melhor, mas todos os dias você se questiona. Principalmente pequenininho. É massa. Pra mim... Assim, é como eu digo, pra algumas mulheres é muito sofrido. Por pério é sofrido. A falta do sono. Eu já não dormia, então... Tipo, durmo muito pouco. Pra mim, pra mim, era tranquilo. Sem botar embaixo do braço. Sem muita frescura. Sem muita perfeição de tem que dormir naquele horário. Tem, não. Ele acompanhou a rotina da gente. A gente adaptou a rotina aos filhos que foram chegando. Laurinho compartilha do mesmo... Da mesma ideia. Ideologia de... Sem frescura. Sem frescura. A gente ali junto e tal. Coladinho em Clarinha. Eu já... Eu tava... Clarinha tinha... No aniversário de um ano de Clarinha, eu já tava grávida da segunda. Laurinho... Deus do céu, como é que a gente vai pagar? Laurinho sempre o racional. Que aí é que tá, né? A louca que se joga. Que se joga. Que vai pra frente. Que avança. Precisa ter alguém sempre ali, né? O freio. Ei, volte. Ei. Vamos... Vamos pra real. Ei. Então, Laurinho tá sempre nesse papel. Veio Catarina até então o escritório. Os meninos eram aqui. Uma mesa como essa. Televisão aqui, ó. Apresentando o projeto. E o bebê conforto aqui. Que aí mamavam. Ou então... Catarina, meu Deus. Eu tava com diversas obras. Aí eu me lembro que eu tinha uma babá que era uma técnica de enfermagem. Que ela rodava comigo as obras todinhas, assim. Porque Catarina no bebê conforto só mamava. Eu descia na obra, voltava, dava a mama. E assim foi. E pra mim era leve. Pra mim sempre foi leve. Não era algo assim... Ver o Murilo, depois de três anos. Quando o Murilo veio, eu já tava num momento do escritório. Assim, acho que chegou no ápice do escritório. De volume de funcionário. De volume de trabalho. De volume de trabalho. De... A empresa já funcionava muito bem, assim. Eu... Eu... Já era muito bem definido. O operacional da empresa já funcionava muito bem. Mas eu já tava exausta, assim. Qual o seu papel dentro da empresa? Dentro do escritório? Eu sempre fui conceito. Eu sempre conceituei. Sempre. Então, minha sócia, Flavinha, liderava a equipe dos executivos. E eu sempre fui responsável por conceito. E a parte administrativa, financeira, gestão e etc? A gente se dividia. Certo. Normalmente, gestão eu e financeiro ela, Flávia, né? Certo. E aí, assim... Mas, assim, era muito... Sem experiência, né? Eram duas arquitetas. Então, assim, a gente faturava bem. Mas, faltava. Faltava um administrativo. Faltava a saúde financeira da empresa em si, assim. Faltava conta, literalmente. Aí, nesse meio tempo de Murilo, eu comecei a sentir uma necessidade de mim. Ei, Maria. Maria não faz unha. Maria não faz mais nada. Não era maternidade. Era o excesso de trabalho, né? E eu... Chegou uma... Minha mãe teve uma doença. Teve um diagnóstico. Aí, eu cheguei pra Flávia. A minha sócia disse, Flavinha, olha... Eu marquei com minha mãe já três sextas-feiras pra tomar café. E não consigo. Porque ou eu tô atendendo cliente, ou eu tô cuidando de filho. Então, assim... Isso, pra mim, foi uma virada de chave. Eu digo, eu preciso de um tempo pra mim. Ela, Maria, eu também. Vamos dar uma desacelerada? Vamos. Como? Com uma bicicleta andando. Com uma cartela gigante de cliente que tava... Você sabe. O projeto entra, daqui que saia, né? E a gente, aos pouquinhos, o universo foi conspirando ali. Aquilo fluiu de uma forma. Foi com o degrowth, Ricardinho. O degrowth. Foi fluindo de uma forma, assim, tudo... Os clientes saindo, finalizando. Os funcionários saindo, encaminhando pra outros escritórios. Foi uma transição massa. Nesse meio tempo, eu criei uma empresa, um aplicativo de gestão de projetos. Porque isso se tornou algo... Como assim, um aplicativo de gestão de projetos? Era um aplicativo que... Não botei pra andar. É uma das coisas que eu fiz, montei, fiz acontecer. Mas não tive o pulso de vender, de sair vendendo. Era um aplicativo que o escritório de arquitetura incorpora todas as informações do seu projeto ali dentro. O cliente tem na palma da mão tudo organizado por etapa, por prazo, boleto. Tudo como hoje, depois de cinco anos, funcionam as escolas, as agendas. Você tem a vida escolar, seu filho todo ali. Pronto, você tinha o projeto, chamava Move. E aí, nesse meio tempo, no meio disso, teria os fornecedores. Então, catálogos de fornecedores iam estar ali dentro. A comunicação interna da equipe. Então, por exemplo, se eu tô numa loja e eu fiz especificações, eu fotografo e já tá ali. Então, a esposa em casa, escolheu o esposo em casa ver. E meus colaboradores, meu time, já tinha acesso àquelas informações. E cadê esse aplicativo? Tá funcionando? Tá guardado, se você quiser, eu te vendo. Quanto? Falou hoje. A gente conversa. Tá guardadinho. Shark Tank, ah, no foguete serrestre. Charmoso demais. Bem legal. A hora do pitch era agora. Mas ela já deu o pitch. É, eu fiz um pitch dele com... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela agora. Que era do... Do Shark Tank. É, como é o nome dela, gente? Esqueci agora. Camila Farane. Camila Farane. Só que ela não me matou lá. Nenhuma mentoria que eu fiz aqui em Aracaju. Cheio de homem. Um monte de empresário, né? E eu lá, assim, pra variar, né? Querendo ganhar o mundo. E aí, é... E aí, pronto. Aí, o que é que aconteceu? Nesse meu tempo, eu continuei, né? Desenvolvendo os projetos. E aí, eu passei a observar o quê? Que aquela estrutura toda que foi criada do MH Arquitetura na época, com tanta gente, com tantos projetos e tudo, eu podia fazer aquilo de forma sintética. Menos gente. Eu acho que o que eu tinha ali foi o repertório que foi criado. Toda o... Rede de relacionamento. Toda a rede de relacionamento, todo o network, todo... Eu tinha na palma da mão. E foi aí que eu, a partir de agora, é terceirizado. O que eu gosto não é criar. Pronto, eu crio. Então, eu vou contratar alguém que faz 3D, alguém que faz executivo. E eu vou fazer as reuniões com o cliente. Então, hoje, funciona assim o escritório. Pego pouquíssima coisa. Pego mais projeto comercial, porque são projetos que a velocidade é de quem está montando, né? Ele precisa inaugurar. Então, em três meses, meu projeto acaba. Eu recebi, o cliente vai ganhar dinheiro. E dentro da arquitetura, eu sempre tive essa visão. Primeiro que eu me identificava muito com o projeto comercial. Por quê? Porque eu conseguia planejar algo que eu ia atingir massa. Eu não ia atingir sua casa em si. Isso era relacionamento massa. Iam virando amigos, clientes. Mas o comercial, quando eu faço um restaurante que tem 100 mesas e que atende, de domingo a domingo, ali, X pessoas, X famílias, o meu projeto está atingindo... Está impactando mais gente no mundo. Mais gente. E aí, eu comecei a ver o quanto eu me empolgava em... Além da arquitetura. Além de... Assim, a minha visão enquanto arquiteta não era estar na revista porque aquele projeto está massa. Porque aquele projeto está lindo e rendeu revista. Porque é uma poltrona de design. Porque é uma luminária de design. Nunca foi isso que me moveu ali dentro da arquitetura. Para mim, quando o cliente está ganhando dinheiro, o meu cliente está ganhando dinheiro, já vai abrir o segundo, vai abrir o terceiro, o negócio dele está dando certo, ele que é o ator ali da cena, não sou eu. Entendi? Então, assim, dentro da arquitetura, esse sempre foi o meu valor. Não é, Maria. É o cliente. É o negócio do cliente. Entendeu? Então, não tem porquê eu botar em uma parede um produto caríssimo porque é de meu interesse que na revista... Poxa, massa, olha que portfólio. E aquele negócio em uma parede que, em uma primeira semana de uso de um restaurante, vai rasgar. Um exemplo. Ou que não tem fluidez, não tem fluxo. Não existe, né? A minha mentalidade enquanto arquiteta foi sempre como dona daquele negócio que eu estava projetando. Certo. Certo? E a coisa foi andando, funcionando. Lá nesse meio tempo aí, quando eu fui desacelerando a arquitetura, aí é uma crise existencial da pega. Porque, assim, a gente projeta o escritório, faz acontecer, e aí você entra naquela crise. Poxa, eu fui tanto o MH, tanto o MH, e agora isso não faz tanto sentido para mim, da forma que eu... E agora, né? O que é que eu faço e tal? E, logicamente, toda a parte financeira, três filhos já na bagagem, né? E aí, Laurinho chegou para mim e disse assim, Maria, lembra de um negócio que você me dizia, assim, que tinha vontade de fazer? Aí, o que, Laurinho? Tanta coisa que eu tenho vontade de fazer. Eu olho para uma parede, eu queria vender até varal. Uma vez eu vi na internet. Aí, eu, velho, esse varal é muito top. Há uns 10 anos atrás. Flavinha, você vai lembrar disso. Chama-se varal moderno. Era um varal que ele encaixava na varanda, assim, ó. Vou usar propaganda básica, viu? Encaixava na varanda, assim, abria. Sim. E você puxava. Só que isso, há tipo uns 10 anos atrás, não tinha. Aí, eu vou trazer isso para vender em Aracaju. Vou representar isso e tal. Aí, a pessoa, ela quer vender tudo. Tudo que enxerga. Puxa, isso, olha isso em Aracaju. Ia ficar massa. Puxa. Então, sempre foi essa visão, né? Aí, Laurinho, o que, Laurinho? O que foi que eu falei? O quê? De quê? Ele, você... Aquele negócio, você queria alugar uma casa, botar em cima um... Veja que doideira, né? Na parte de cima da casa. Qual era a minha visão? Vou alugar uma casa. Lá em cima, a casa deve ter três quartos. A suíte é meu escritório de arquitetura. Os outros dois eu vou alugar. Mas não vou alugar para nada de arquitetura, nem publicidade, nem nada disso. Eu vou alugar para psicólogo. Repara. Vou alugar para psicólogo. Embaixo, eu vou montar uma loja, que eu sempre tinha o desejo de montar uma loja de coisa de criança. E no quintal, eu vou fazer que nem o quintal da minha casa. Porque eu postava no Instagram, os meninos lá se lambuzando, tomando banho de mangueira e todo mundo, ah, que delícia, que delícia, achando aquilo assim o máximo, né? E para mim, era mais prático dar banho ali. Tipo, os meninos ficarem no quintal brincando, eu dar comida ali que caindo na grama. Bem mais espaçoso, bem mais espaçoso, não é? Um dia molhado. Ó, coxão de filho, junto aí vocês três, mangueira, pronto, meu tomado, vai-se embora. E junto do condomínio todo, meu filho, quando você vê, tem um monte, um monte de menino lá em casa, caindo, saindo, subindo em árvore e descendo. Repara, Ricardo, que massa. Pega um balde, bota a comida toda dentro do balde, coma aí, Guri, vai. Tudo junto. Assim também não, mamãe. Mas aí, o lance que você falou, que você é responsável pelo conceito. Você criou um conceito sem querer. É. Juntos com o Rio. É. Eu acho, eu valorizo muito a liberdade dos meus filhos. Gente, eu conheci o Ricardinho. Eu conheci o Ricardinho. É. Porque o Ricardinho ninguém vê. É fora das telas. Raramente. Eu conheci o Ricardinho. A imagem é um véio. Um véio, né? É. Uma voz aveludada dessa, a voz de arroto. É, pois é. É. Véio. Maria, velho. Pera aí, você vai acabar essa acelerada aí. É acelerada, né? Meu irmão. Não botem no 2.01, tem que assistir no 1.0 mesmo. É. Eu estou impressionado. No mundo, hoje em dia, é que tem tanta mãe criando os filhos cheio de frescura, cheio de mimimi, achando que os gurias é tudo de vidro e não sei o quê. Tá botando uma redomazinha. Ela fala essas coisas de maternidade com tanta naturalidade. Não, porque eu ia para a obra e botava minha agulha no bebê conforto. Eu estava lá numa reunião ali com o pedreiro, com não sei o quê. Eita, pera aí, pedreiro, que eu vou ter que dar de mamar. Eu ia lá, dava de mamar. Aí, Ricardinho, eu voltava. Ah, pedreiro, voltei, terminei de mamar. Bota link, não sei o quê. Eu derruba essa parede. Não, eu tinha que aprestar o projeto. Sim, cliente, olha, imagina, balançando o carrinho, né? Olha, porque aqui, assim, quarto, não sei o quê. Balançando aqui o carrinho com esse velho. Não é isso, nada. Pera aí, menina, deixa eu terminar. Balançando o velho. E hoje em dia é tanto nhenhenha com esses gurias. Eu até sou uma pressão, porque eu digo, gente, pare de... Ninguém me bota no pedestal de maternidade como se fosse uma boa mãe, não. Porque eu fico até... É porque, na verdade... Boa mãe, bom pai, pra quem? Não, então, na verdade, é o criar na espontaneidade. Né? Assim, o... Não é do jeito que acredita. Como eu fui criado, é. Desculpa, gente. O meu jeito, né? Pra eu não... Desculpa, preciso me corrigir, certo? Não, cada pessoa tem seu jeito, né? Cada pessoa tem sua maneira de criar, cada pessoa tem sua maneira de viver. O que importa é que todos nós estejamos felizes. Ponto. Pronto, perfeito. Ponto, certo? Eu, certo? Eu, uma grande lição que minha mãe me trouxe é... É... Eu quero que meus filhos, antes de mais nada, sejam meus amigos. Com limite. Sabendo o que é o pai. Sabendo o que é o pai. Mas que eles tenham confiança como uma confiança com o amigo, com o parceiro, né? Com o cara que ele pode contar, com o cara que ele pode ser ele mesmo. É só isso que eu quero, né? Só quero que eles sejam felizes, sejam eles mesmos. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Obviamente, cada um tem seu jeito, né? Mas o que eu tô achando engraçado é que Maria traz essa leveza, né? E também, assim... Essa loucura, né? Não tenho três filhos, tenho dois, né? Ainda são pequenininhos. Mas, né? É a mesma coisa. Se não criar três filhos com leveza, né, meu amigo? Vai surtar. Aí você surta. Aí você surta. Eu tenho dois. É a mesma coisa. Três é a mesma coisa. É, passou de um já era. O difícil é um, né? O difícil é um. É realmente o segundo. O segundo já é mais leve. O terceiro, meu filho, é super leve. O quarto, eu não tenho dinheiro. Mas, já não tem pro terceiro. Mas, a gente vai. E tudo se ajeita, né? E tudo se ajeita. Aí a história de onde come um, come dois, é mentira. Não come, não. Aperta tudo. Aperta tudo. Mas, também, assim, o amor que você tem por um chega a outro. Aí você é velho, como é que você sente, né? E aí chega a três. Como é que você sente? É impressionante. É muito louco, assim. Por exemplo, estamos aqui numa terça-feira, né? Você tá vendo esse pediol de uma terça-feira. Ele foi lançado aí às cinco e meia. Mas, nós estamos aqui numa quarta-feira, né, Ricardo? Desculpa. Nós estamos numa quarta-feira, dia... Seis de março. De março, 2024. Às dezoito horas. Dezessete, cinquenta e dois. Né, gravando esse episódio. Eu tô aqui. Eu fui buscar os meninos hoje, né? Deixei em casa, almocei e tal. E Francisco, ele tá... Sabe aquela fazezinha aqui? Tô sem fome. Não quero comer. Não sei o quê. Eu fico tentando de um jeito, meu amigo. Ou pelo terrorismo, que ele vai ficar doente. Ou venha comer comigo. Ele almoçou hoje comigo. Vamos fazer um prato só nós dois. Vamos dividir nós dois. Bora. Ele sentou aqui. Fiquei dando comida pra ele. Não sei o quê. Tá a gente comendo junto. E eu tô aqui hoje, não é quarta-feira, seis horas da tarde, da noite, sei lá. Uma saudade daqueles dois guris, velho. É. Meu irmão, o Guto tá numa fase engraçadíssimo, engraçadíssimo e já... Aí eu vou dar uma bronca nele. Aí ele... Eu vou dar uma bronca nele. Guto, olha pro seu pai. Olha no meu olho. Ele faz. Quebra todo, né? Deu um zoom nesse... Na cara de Guto. Eu vou mandar, Ricardo, pra gente fazer uma inserção. Quebra todo. Ô, meu Deus. Todo de fralda, olhando assim. Aí mesmo, já é. E dois procadinhos. Aí eu fui lá no espaço esses dias, subindo morro, descendo morro e Cris lá, olhando, subindo morro e eu sou aqui. Essa fase eu já passei. Mas que Cris é assim também. É, ela é. E eu olhando Cris lá, eu soube morro. Aí eu disse, essa fase eu já passei. Estamos... Só analisando agora. É. Só... Vê com o Laurinho. Vai voltando aí. Vê com o Laurinho se quer um replay dessa fase de novo. E é. Ele... Meu filho, ele já disse que lá em casa, bicho, planta e filho, se entrar ele sai pela outra porta. Tem quantos bichos? As plantinhas a gente bota, né? Tem três. Passarinho, cachorro e uma tartaruga. Siga aí, Ricardo Ilçá. Três filhos, um passarinho, um cachorro e uma tartaruga. Tem que fazer música. Eu colocaria um gatinho mais aí. Não, não. Chega. Chega. Tá bom, tá bom. Travar. Aí você teve a ideia ali da sala do psicólogo, não sei o que. Aí ele bota, Maria e tal, bota. Eu digo, vou botar a árvore, porque aí as mães todas, eu junto minhas amigas, as lojistas vão, a gente faz encontro no fundo e tal. E eu digo, é, Laurinho, pode ser. Aí encontrei... Encontrei com um corretor. Mirei em um lugar, por causa de uma árvore, que eu dizia, ali vai dar um balanço, é aquela casa. Mas aí não queriam me alugar. Você não tinha visto a casa por dentro? Não, o quê? Só por fora. Não, eu nem tinha visto essa casa. Ah. Laurinho só me disse, bota esse projeto pra andar. Aí, procurei um corretor. Meu Deus do céu, que onda. E assim, isso foi coisa de tipo, isso em setembro, Maria, bota esse projeto pra andar a pé do meu aniversário. Eu digo, é, Laurinho, era isso, como se fosse aquele start, né? É isso que eu fazei. Aí procurei o corretor, ele disse, aí eu disse, olha, eu quero uma casa pequena, com um quintal grande. E aí você, se você tiver, me mande. Aí passa um dia, ele me manda uma foto de drone, de onde hoje é o espaço. Um dia? Aí, é, coisa assim, foi tudo muito rápido. Eu sou ruim de data. Eu não me apego a... E aí ele, essa casa, ela enfrenta o escritório do meu esposo e atrás da loja da minha sogra, né? Eu, meu Deus, minha vida vai estar completa, porque eu vou trabalhar em um negócio, veja, a, a, o, o mundo das ideias. Vou trabalhar em uma coisa que meus filhos podem estar comigo, eu não vou mais correr de estar numa loja e correr pra ir pegar uma criança na escola, porque vão estar tudo ali comigo. e, só que essa casa não, é muito maior do que eu imaginava. Resumo, é, quinze dias depois, é, quando ele mandou a casa, eu conheci, era um cliente que eu tava fazendo um projeto pra ele sair dessa casa pra outra, né? A gente já tinha tido uma relação, ele queria vender. Ah, certo, ok. Aí eu, não, tá estranho e tal, aí eu digo, posso ligar pra ele, eu não vou furar, você não. Vai servir a você, mas deixa eu só ligar pra ele pra ele saber que sou eu e o que eu quero fazer. Ele, Maria, chegamos, negociamos, em quinze dias ele saiu da casa. Em quinze dias. Eu não tinha projeto, eu não tinha nada. E aí, outubro isso. E aí, com quinze dias, mas eu tinha a faca e o queijo na mão, porque eu já, eu entrava ali, eu já imaginava tudo. Eu tinha equipe técnica toda, como arquiteta, então, eu tinha todos os fornecedores me ajudando, os parceiros, tudo. E aí, mão à obra. E Laurinho foi, olha, já vão me cortar de novo. Laurinho foi fogo. Melhor? Ah, meu irmão, fala o que você quiser fazer. A Laurinho foi foda, porque ele, assim, incentivou muito desde o início, muito, muito, muito. Vai, vai, eu tô aqui, eu ajudo, eu invisto. Inclusive, preciso agradecer a Laurinho publicamente, né, que a gente tava numa farra tomando uma, ele chegou do meu lado aqui, deu um cutuco e falou, não, queria te dar uma dica de um episódio. Quem é, Laurinho? Maria, pô. Aí. Aí, na hora eu... Peraí, pô. Fui construindo, né, fui conectando os botões, Maria, fui não sei o que, arquiteta, não sei o que, pô. Porra, Laurinho, por que eu não pensei nisso antes? Pô, beleza, pô, deixa comigo. Ele adora me jogar assim. Aí, pronto, aí a gente fez, construiu o espaço hoje, ele é o quê? Ele é a mesma ideia, a casa, velho, você não tá entendendo, a casa, ela tem duas alturas aqui, vocês que estão me vendo, aí já vai arquiteta, né? É uma ladeira, então ela é térrea em duas ruas. Nenhuma rua, você sobe, ela é uma casa térrea, e pela outra rua, onde vocês entram pras festas, ela é térrea, entendeu? Não. Ela tem dois acessos completamente diferentes, a casa. Aí eu, pronto, um acesso vai ser os consultórios, então a parte de cima da casa toda são os consultórios. E a parte de, aquilo que foi planejado, aconteceu. A doidice da sua cabeça virou realidade. E aí eu, aí eu disse, pronto, a parte de baixo da casa vai ser a parte de festa, de convívio, ia ser banca inicialmente, um contraturno escolar, na verdade. Certo. As crianças iam ficar lá de tarde, aula de arte, aula de, e aí é isso, né? A aula de arte, aula de matemática, aula de... Não, ia fazer a banca, e depois eu pensava, macenaria, pintura, música, esse tipo de coisa. O parque todo, que eu olhei, já existia um morro, esse morro vai ser um tobogã, dali vai sair uma tirolesa, isso era... E aí eu disse, aqui na frente eu vou botar... Laurinho, vamos botar umas lojas aqui? Porque virado pro escritório dele, né? Porque aí vai movimentar, o povo vê, o povo de cima desce, e era a lojinha, que era embaixo que eu sonhava, né? E aí a gente botou uns containers lá, pra fazer a lojinha. E aí, o que é que aconteceu? É, dia 15 de outubro, 16 de outubro, depois do Dia das Crianças, a obra iniciou, dia 15 de janeiro, primeira colônia de férias. Certo. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Três meses. Quando chegou na colônia de férias, eu não tinha nem equipe ainda formada, eu não tinha quase nada, e aí eu decidi fazer um vídeo mesmo, improvisado, com 3D, com não sei o que, a gente tava num churrasco, Laurinho, eu vou em casa, olha aí os meninos, que eram no vizinho, e postei. E o negócio surtiu, assim, quando eu olhava, meu Deus, quanta criança, qualquer pessoa que chegasse lá, qualquer amigo que chegasse pra conhecer o espaço, você me ajuda, você fica naquele brinquedo, você fica naquele, no primeiro dia, né? Porque, tipo assim, eu não tinha noção do que aconteceu. Eu não tinha noção da repercussão, entendeu? Foi muito positiva, assim, muito positiva. Espontânea. Muito espontânea, pra variar, como tudo, né? Bem Maria. E aí, 15 dias depois, pandemia. É... Ah, porra, velho. E aí, Laurinho, altamente irracional, surtando, porque advogada, advogada de um monte de empresa, as empresas não sabiam o que fazer, não sabia como resolver os funcionários, ninguém sabia de nada, eu com os três filhos, um tinha dois, um tinha quatro, cinco e seis. Dois, cinco, seis, sem funcionário em casa, com espaço lindo, maravilhoso e gigante, cheio de plantas. Desativa. Ou desativado. É, a casa gigante, cachorro, inativo ou desativado, né? É. E aí, eu ia pra lá, Bruno, com os três aqui dentro do carro, molhar as plantas. Agora também os meninos brincaram, os meus meninos não sabem nem o que é pandemia, assim, não entendem, não sabem nem o que era Covid, o que era... E aí foi. É, o negócio foi crescendo, aos pouquinhos os consultórios, graças a Deus, voltaram, né? Porque foi uma necessidade, as terapias aumentaram. E conseguiram, né? Foi negociar, aluguel, não sei o quê. Foi, aí vai negociar, aí vai, né? O que todo mundo fez. Aí vai pra parte da alícia burocrática, que não é nada com a gente, né? É massa, é boa demais. Mas a gente aprende a gostar. Mas é boa demais, burocracia, eu adoro. É, muito bom. E aí, pronto, aí os consultórios voltaram logo, então, graças a Deus, eles foram voltando, a gente teve uma sacada. Não, a início eu comecei, eu preciso de um sócio, eu não vou dar conta disso só. Aquilo se tornou, o sonho que eu achava que ia estar com os três lá, se tornou uma coisa, assim, mais trabalho ainda, né? E eu, Laurinho, eu preciso de um sócio, um sócio, sócio, negociamos, negociamos, negociei com uma amiga nossa em comum, em off depois eu falo, mas não deu certo. E aí vem uma pessoa que foi minha estagiária de arquitetura, que a gente conviveu, pôde se conhecer, né? Se admirar, que é Laís, minha sócia hoje. E foi olhar um container pra botar um negócio, dos que eu tava alugando. E aí ela disse, Mauri, olha, se você quiser ser sócia do espaço, eu queria, isso aqui é minha cara. Aí eu digo, ó, eu tô negociando com a pessoa, se não der, a gente senta e negocia. E aí, um mês depois, Laís foi corajosa, tão quanto eu, ou seja, eu achei uma louca, ou talvez mais louca, e acreditou no potencial do negócio, né? Analisou minhas planilhas todas, que eu sou a mulher dos Excel, analisou as planilhas todas, analisou tudo e disse, não, eu quero entrar. E comprou metade. E aí, assim, aquela mala que tava super pesada nas minhas costas, é aquela história que eu disse a você, de você se juntar a pessoas, né? Que te agreguem, que te complementem. A gente é muito diferente, mas a gente se completa bastante na gestão, né? Do negócio. E aí ela entrou e a gente foi, o negócio foi se transformando, né? Ao longo da pandemia, virou festa, a gente foi alugando pras famílias que moravam no apartamento, sem funcionário. Um funcionário abria o espaço, as famílias entravam de máscara, passavam a tarde brincando, respirando, os pais, os filhos. E depois voltavam pro apartamento, esse funcionário lavava tudo no espaço e a gente foi se mantendo, né? O momento não era de ganhar, né? O momento não era de tirar investimento, nem nada. O momento era de sobreviver em certo. Eu não tive nem direito a ter medo na pandemia, porque eu tava abrindo a loja também com outra sócia, que é a irmã do Laurinho, que era a lojinha Criar, que a gente fechou agora, né, há pouco tempo. E a gente tava abrindo a loja, então a gente também não teve o direito de ter medo, porque a mercadoria toda na caixa, a gente precisava vender, como é que ia pagar os boletos, né? Então a gente fazia delivery, a gente inventou kits pras crianças fazerem coisa em casa, eu comprava, montava os kits e a gente saía entregando na casa do povo e foi vendendo. A lojinha teve uma boa venda durante a pandemia e aí a gente foi se reinventando, se reinventando. Quando a gente para pra analisar e quando eu e Bela sentamos, não, agora vamos analisar financeiramente, a loja já não fazia mais tanto sentido quanto a gente ampliar o espaço. E aí a gente optou em fechamento das lojas e fizemos a última ampliação agora do espaço, né? Espaço Play, ficou muito legal também. E é essa história, né? E a gente vai só aprendendo nos erros e nos acertos e vai seguindo. Dormindo pouco, cheia de ideia, botando pra acontecer. Criando os meninos. Na mangueira. Na mangueira. Ó, eu vou te dizer, dá muito mais trabalho agora, viu? Aproveita os seus pequenininhos. Porque quanto maior, meu filho, o bicho pega. Já não é o trabalho físico. A preocupação vai. A educação e tudo mais. Que? Cansou. Eu? Eu? Eu gravo mais uns cinco hoje. Cansou. Que episodião, Ricardinho Sá. Eu gosto de gente de verdade. Eu gosto de gente de verdade. Gente intensa. Gente morna não é pra mim não, velho. Ou é quente ou é frio, meu irmão. Ou é branco ou é preto. Gente... Ricardinho se empolgou? Vai querer os três filhos? Não é? Ricardinho deu cada gaiteada ali olhando daqui. Deu cada risada. Não sei se três não, mas um pelo menos um dia sim. É? É. Não sei também. Porque quando você começou com um, você não imaginava três, né? Já. Eu queria três. Meu marido não. Aí eu tô com o Laurinho. Eu tô com o Laurinho aí. Você tá com o Laurinho. Ele não. Mas eu já queria três. A ideia de um é legal. Agora, pô, três, bicho. Pera aí. Não, né? Minha concepção, velho. Se viajantes. Tô tomando muito cuidado pra... Tô tomando muito cuidado pra não dizer que minha crença é verdade. Mas, velho... Façam filhos. Eu preciso vender festas. Dois. Dois. Façam filhos. Mas, ô Bruno, tem um tipo de negócio assim que eu falei. Isso... O cara que conseguiu capitalizar e popularizar isso daí pra ganhar dinheiro... Esse cara é um gênio. Meio adversário. É, né? Você, sei lá, fidelizar um cliente desse. Você tem um bolo por mês pra um cliente. É. Exato. Se você tiver, sei lá, dez, quinze clientes. Meu irmão, você tem uma renda garantida ali. Ó, eu não fazia essa coisa. De certeza um ano. Era um bolinho em casa, assim. Não fazia. A gente tem uma audiência fora de Aracaju, assim. Eu achei bacana que você trouxe o episódio com muita intimidade, né? Mas, explique, o que é o Espaço Criar? Gente, o Espaço Criar... Bota o arroba aí pra galera seguir, né? O Espaço Criar é incrível. O pit, o pit, é incrível. É incrível. Gente, o Espaço Criar é um espaço pensado para as famílias, né? Cuida das famílias. Então, o que é que... Qual é a concepção dele? É um espaço voltado pra prevenção, que seria a parte do brincar, que é o que eu acredito. Uma infância livre de brincar, de pé no chão, de correria, de... Então, a gente resgata as brincadeiras da infância nossa, né? As brincadeiras raiz. Atividade física, suor. É muito gramado, área livre, área... Pé sujo, certo. É o que nem sai imundo, né? O foco lá da festa é a criança... Mas é um lugar pra festa? É um lugar pra festa. Também. Ele tem duas vertentes. Um lado dele é um lado específico para festas, né? E aí você tem espaços diferentes pra festas. Você tem espaço coberto, sem ser climatizado. Você tem um espaço ao ar livre. E você tem hoje o mais novo que a gente inaugurou. Espaço play, fechado, que tem um pouco mais de tecnologia, interatividade. Mas sempre com muita interação, né? Muita conexão. E aí é específico para alugar de festas, certo? A gente trouxe uma cultura um pouquinho diferente, assim. Implantar cultura é difícil. Quando você conceitua realmente algo inovador, é difícil. Porque Aracaju, aqui, falando pessoal de fora, né? É uma cidade que é... A gente diz assim, o que der certo aqui, gente, bote fora. Porque vai voar, né? Exatamente. As pessoas são muito... Tradicionalistas. Tradicionalistas. Então, assim, imagina você fazer uma festa que você tem hora para começar. Você tem hora para terminar. Porque daqui a duas horas, outra festa vai começar. Outra festa vai terminar. Você fazer uma festa que... O olhar da gente é voltado para a família. Principalmente para a criança. Então, assim, a gente quer a criança brincando. Só que é uma festa que os pais conseguem descansar. Os pais conseguem, certo? Muito pequenininho que você não vai descansar em lugar nenhum. Mas, assim, você consegue sentar, você consegue interagir, você consegue conversar e sabe que seus filhos estão em segurança, se divertindo. Enfim. Brincando. E brincando. E como tem que brincar. E aí tem quiloblesa, tobogã, sobe, desce e tal. Tipo, a área que você tem de brincar é dez vezes a área que você tem de receber decoração. E de você receber convidados. Perfeito. É um foco, assim... Eu vim no caminho pensando, porque as ideias vão vindo o tempo todo, né? Eu disse... Até os vídeos do Instagram eu fico imaginando. Eu disse... Como é pra uma mãe e uma criança receber um convite de uma festa no Espaço Criado? Aí eu já imaginava. A criança... Uou! Porque ela tá pensando nela. Ela vai à vontade. Ela vai com roupa à vontade. Ela vai sem roupa que a mãe quer pra ficar linda. Sem vestido de princesa. Ela vai do jeito que ela quer. Se ela for pra uma festa no Espaço Criado e fantasia, ela tá linda. Se ela for de bermudinha, ela tá linda. Ela tá indo ali pra se conectar com o aniversariante. Pra brincar, pra sentar, pra fazer piquenique. Entendeu? Pra soltar bolha de sabão, pra se sujar. E os pais, como eles recebem? Ai, que bom. Que eu vou sentar. Eu vou sentar. Eu vou respirar. Ou então, eu vou deixar. Vou ter esse tempo pra mim. Depois volto pra pegar, porque sei que tá seguro. Né? Então, uma vertente do Espaço é essa. E a outra vertente é o lado terapêutico. Né? A gente iniciou, a gente tinha cinco terapeutas no Espaço. Entre psicólogo e fono. Hoje, a gente tem 17 terapeutas atendendo lá. São... Eu já perdi a conta das salas. Acho que são as 10 salas. Então, a gente tem atendimento de TO, psicólogo, fono, psicopedagoga. São profissionais, assim, altamente renomados e qualificados no mercado. Né? Hoje, é uma necessidade extrema. São muitas crianças atípicas. Muitas crianças vindas da pandemia, desse processo todo. Da falta de interação, de conexão, de... Enfim. De... De... De pisar pé no chão e de... E de interagir com outras crianças, né? Então, é muita criança. É muita demanda. E os consultórios é o outro lado, a outra vertente da gente. Né? Então, eu acho que a gente abrange esse cuidar, esse olhar para a família. Perfeito. Acolhendo a família, abraçando a família, né? Eu digo, a minha visão enquanto gestora, em todas as reuniões que eu faço, seja com a equipe, seja com os locatários, né? Seja com os terapeutas, seja com quem for. Eu digo, a missão do espaço é quem passar por aquela porta ali ser acolhido. Eu, Laís, nosso colaborador, o terapeuta, aquele pai que está exausto de terapia todos os dias, entendeu? É o olhar para a família sem julgamento. É o olhar que cada um está dando ali o seu melhor. Tem dias que você está de saco cheio, você não... Você está cansado. Você imagine lá em cima que são pais de crianças atípicas. Se você, se o dia a dia de uma criança que demanda menos cuidados, né? Já é um dia a dia difícil. Tem horas que eu estou, oh, meu Deus, eu quero férias desses meninos. Pelo amor de Deus! Você imagine uma mãe atípica, né? Uma mãe de uma criança atípica. Então, a função ali é acolher. E eu acho que essa energia, essa conexão passa para todo mundo. Os clientes falam isso, que se sentem assim. Os pacientes falam isso. Os terapeutas falam isso. Os terapeutas falam, eu me sinto aqui tão acolhida. Eu me sinto minha segunda casa. Eu me sinto, entendeu? Porque eu acho que é a cultura da empresa mesmo. Cultura da empresa mesmo. E aí, a empresa vem com o nome criar. Já vem das minhas crias, que eu sempre me referi a meus filhos. De criatividade, de criação, de criança. Então, eu acho que é tudo que me conecta, assim. E um único projeto. Esse é o espaço criado. Se quiser levar para a sua cidade, não converse comigo não. Converse com o Laís, que amanhã ela já volta. Não esqueça das coisas que a Gabi pede, não. O que foi que a Gabi pediu? O desconto foi para a festa. Não. Oi, Gabi. Gabi, eu conheci lá. Os cachinhos dourados da filha, dessa entirolesa. Maria, o que eu achei incrível, assim, que você falou no... Quando você estava falando ali da época da arquitetura, do escritório, etc., etc., você falou de um jeito mais fechado. É. Sem perceber. Percebeu, né? Sem perceber. É porque eu também fui destravando, né? Ao longo do episódio. E depois, quando você começou a falar do espaço criado, você falou do jeito que seu olho chega, brilhava e falando, falando, falando. Que incrível. Acho que ele resgatou a menina levada. E o que eu achei incrível, assim, também, eu acho que é uma grande lição aí do episódio. Depois eu me encontrava com Maria na rua. Ah, Maria, tudo bom? Que não sei o que. Tá, 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 tá. E é engraçado como, eu estava aqui pensando, como todo mundo tem suas lutas, né? Suas vivências, seus desafios, suas alegrias, seu dia a dia, etc. Sabe aquela coisa de, seja gentil, porque aquela pessoa também está passando por batalhas que você nem imagina. Exatamente isso. E aí todo mundo tem suas batalhas, tem seus, né, tem seus desafios e etc, etc, etc. Com certeza. Velho, que incrível. Com certeza. Eu, se eu puder apoiar, eu acho que meu público, assim, eu dialogo muito com o feminino, sabe? Com as mulheres. Porque eu digo assim, se eu puder pegar qualquer mulher, olhar e disser assim, faça. Tá, depende de quem? Faça, comece do zero, comece do nada, do nada. Se você quer fazer isso, faça. Se você tem vontade de abrir isso, abra. Não tem que estar perfeito, não. Não tem que montar, ser a loja do sonho, não. Comece com o que tem, do jeito que tem. E hoje a gente tem uma ferramenta tão fácil, né? Que é o Instagram, que oportuniza isso pra todo mundo, né? De uma forma... A internet, né? De maneira geral. A internet. É, a internet, o Instagram não. A internet. Episodião, viu, Cardinho? Pois é. Episodião, velho. Fantástico. Tô muito feliz, Maria, que você tá aqui, que a gente pôde se reconectar e produzir esse conteúdo e gravar esse episódio. E eu feliz também, tá? Tão rico, né? Tão rico. E Maria, falando, 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 falando. Não, e eu acho isso incrível. Tô acelerada. É. Cris, tá do mesmo time, né? De fala. Eu acho incrível, porque a pessoa vai falando, ela me pergunta e ela me responde. E aí você não tem muita preocupação, né? É. Sabe aquela pessoa que você tem que ficar preocupada que assunto você vai puxar e, né? Qual a próxima pergunta? Não. Deixa eu falar. Ela já vai falando, já vai respondendo. A gente sabe o que já vai falando, já vai respondendo. Eu me lembrei agora de uma coisa que eu comecei a malhar uns dois anos e meio, que eu comecei a me cuidar mais, né? Resgatar aí o autocuidado. Não, o autocuidado já vem de muito tempo. Tipo, foi pra parte externa agora, né? E aí uma senhora chegou. Aí eu sempre vou na academia, é o horário das coroinhas. Certo. Eu chego na academia seis horas. A obrigação, Laurinha, é levar os meninos pra escola. Então, seis e dez, os meninos já estão indo pra escola, já saem de casa. Então, eu acordo, tipo, quatro e quarenta, arrumo as coisas dos meninos todas. Arrancheira, um monte de mochila, um monte de coisa. Dou um jeito neles em quem precise, depende de mim. E Laurinha se manda e eu chego na academia. E é uma hora que tem um monte de coroa na academia e tal, que eu adoro dialogar, assim, eu adoro as minhas véias. E aí uma chegou pra mim, Maria, você trabalha ou só cuida dos meninos? Aí eu olhei pra ela e falei, quer sentar? Aí ela, quer sentar aqui pra chorar comigo? Aí ela, você trabalha, minha filha, fora de casa? Aí eu, então, quer sentar pra ouvir ou quer começar a chorar sem eu te contar? Aí ela começou a rir. Aí o meu personal ouviu, né? Aí começou a rir. Não sabe de nada. E seu dia termina a que horas, Maria? Ah, meu filho, umas dez e meia. Até que tá tranquilo hoje em dia. Tá mais tranquilo. Começa muito cedo. Mas hoje em dia tá mais tranquilo. Eu consigo, assim, eu hoje olho e digo, meu Deus, que bom que há cinco anos atrás eu tive aquele diálogo, interrompi aquela aceleração toda da arquitetura e consegui, de certa forma, me reinventar, né? Aproveitando meu conteúdo, minha história, meu network, tudo, de uma forma que eu pudesse ter mais tempo pra mim, pra meu marido, pra minha casa e pra meus filhos, né? Então hoje, hoje, ir aprendendo com todas as sócias que foi passando por mim, né? Que elas têm personalidades muito parecidas, é engraçado. E aí você vai observando e você vai... A gente vai tendo essa troca, né? Então eu fui aprendendo a ter esse cuidado, aprendendo a gerir esse tempo melhor. Ai, ai. E aí, Ricardinho? E aí, Ricardinho? Ricardinho já se empolgou, vai ter três filhos. Cris, Bruno, vai querer mais um? Eu achei a ideia de... Perdão. Eu achei a ideia de pegar um espaço, como o Espaço Criar, porque aqui em Aracaju é difícil a gente encontrar. Quer dizer, difícil não. Não tem uma proposta como o Espaço Criar, um espaço para a família. Porque eu tava até conversando um dia desse com um amigo sobre a necessidade dos restaurantes pensarem em ter um espaço Kids. E aí eu citei Lucas Nobre. Lucas, nos quatro restaurantes dele, dois deles, tem um espaço para criança. Porque o pai precisa ficar tranquilo. Porque ele... E é... São casos até do pai perguntar assim, tem espaço Kids? Se não tiver, eu não vou. Porque eu preciso deixar o meu filho num lugar que eu fique tranquilo. e que eu possa, por algumas horas, eu dizer assim, não, ele tá ali no Espaço Kids. Ele tá seguro e eu posso conversar com os meus amigos aqui. Então, fazer um empreendedorismo voltado para o público infantil, eu acho genial. Mas aí existem alguns desafios que você já até pontuou por aqui. Mas eu, pessoalmente, eu acho muito genial você parar para pensar também na criança. É uma responsabilidade muito grande, né? Tudo que envolve a infância é uma responsabilidade muito grande. Maria Hora, minha amiga. Que episodião, Ricardo Eusarro. Fantástico. Leve, divertido, engraçado. Fantástico. Obrigado. Por nada. Obrigada a você. Obrigado demais, 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 demais. Uma última dica, assim, Maria. Para, não somente para mulheres empreendedoras, homens empreendedores também. Sua jornada. Qual a grande... Eu tenho uma pergunta antes de responder isso. Desculpa. Se grana não fosse um problema, se dinheiro não fosse um problema, o que é que você faria? O que é que eu faria em relação ao quê? A minha vida? É, dinheiro não é um problema. O que é que você faria? O que é que eu... É. Uma das coisas... Não precisa de resultado financeiro. É. Zerei. Uma das coisas que eu digo assim... O que é que você faria? Eu jamais ficaria sem trabalhar. Jamais. Então você não trabalha, certo? Certo. É porque... É porque quando falam... Flui tão bem, né? É porque esses textos... É. Eu fico meio assim, né? Quem gosta do que faz, não trabalha... É, o clichê-zão, né? Não, veja. Eu gosto de... Você está trabalhando aqui? Para mim, não. Para mim, eu estou... Eu disse a Gabi... Mas você fez um pitch do seu negócio, né? É, eu vou me divertir. Eu disse a Gabi, olha, eu não fiz protocolo, não. Eu estou indo para ela me divertir. Ela se divirta. Veja, eu gosto de servir. Eu gosto do ato de servir. Certo? Certo. Então, assim... Com certeza, eu trabalharia. Lógico, com menos pressão. Com menos preocupação dia 20 e dia 5. Com... Com... Talvez com mais leveza, não sei. Nunca vivi essa experiência, não sei. Talvez... Viajaria mais, que é uma das coisas que eu gosto muito. E, logicamente, o financeiro impede. Talvez tivesse mais filho. Porque... Você é doida, Maria. Sou, né? Todo mundo já observou que sou. Então, assim... Teria... Hoje está... Hoje está... Comprovado. Constatado. Constatado. Né? Que não é... Que não é coragem. Você é corajosa, viu? É o que eu mais ouço. Você é corajosa, viu? Depois eu te conto o que eu sou. Mas, enfim... Eu acho que eu não mudaria muito do que eu vivo, não. Eu acho que, assim, eu vivo... Eu... Hoje, eu vivo muito de acordo com quem eu sou. Cada dia eu me enxergo mais... É... Verdadeira comigo mesmo. Qual a sua cor preferida? Atualmente, roxo. Atualmente? Eu acho que... Você não muda, não? Eu? Não. Nunca mudou. Eu nunca me perguntou isso. Você muda... Você muda o prato que você gosta ao longo da vida. Você muda o cabelo. Rapaz, ó. Você muda tudo. Hoje, atualmente... Sensacional. O roxo. Minhas coisas sempre foram branca, preta, azul. Sempre. Você sabia que, na época da arquitetura, eu só vivia de preto e branco? É, por quê? Porque... Eu só vivo de colorido. Mesma coisa de Fábio, no episódio, falando da questão da formalidade, né? Do... Hoje, meu filho, eu uso da cor e acabou. Gosto quem gostar. Eu gostando, tá maravilhado. Evolução, Ricardo. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento. Dona Maria Hora. Então, você é nosso presente. Ganhei presente. Trouxe nada pra você. Que falta educação. Oi? Será? Será que é roxo? Se for, meu amigo. Se for, é bruxaria. Gabriel. É bruxaria. Se for. Eu tô aqui pensando. Gabi perguntou a cor que eu mais gosto. Não lembro. Eu não lembro. Não lembro das coisas direito. Ela perguntou o tamanho. Mas a cor... Ai, mas eu adorei. Um branquinho, ai. Um branquinho. Pronto. Você vai se realizar básico também, ó. Básico é feminino, senhoras e senhores. Que malinha gostosa. Adorei. É básico, Dona Maria. Obrigada, viu? Quando você usar, dê um... Uma moral, uma arrobinha lá pros caras. Vou dar uma arrobinha. Não vale muito não o meu arroba, mas... Eu dou. Se bem que usar branco no espaço criar, minha irmã, aí é confusão. É nada. É nada. Chega marrom. O quê? Show de bola. Oi, cartãozinho lindo. Eu já leio logo o cartão. Oi, muito obrigada. Tamo junto, minha amiga. Pelo convite. Da próxima pode me chamar pra comer um caranguejinho, viu? Eu só... Eu tava, inclusive, falando com o Niko. Meu amigo, eu só como de oito pra cima. Caranguejo. Caranguejo é a minha terapia. Mas só presta assim. Como tem quase no carro nenhum, ó. A diversão do caranguejo é a pata, a grandona. Turma, esse foi o episódio 61 do Foguete Sem Ré. Leve, tranquilo, natural, intenso, cheio, cheio, cheio de insights. Com a inteligência que traz o dia-a-dia, a naturalidade do dia-a-dia, a fluidez do dia-a-dia. Com vários, vários e vários insights. Que espero que você leve pro seu negócio. O que espero que você leve pra sua vida. Um episódio muito especial. Estamos gravando esse episódio na Semana da Mulher. É. Nem me liguei nisso, não lembrei agora, viu, Ricardinho? Ele vai ser... Eu acho que lá na última quinzena aí de março, né? Espero que vocês tenham gostado. Um episódio super especial pra mim também. Com minha amiga de infância. Minha colega de escola. De vários e vários anos. Ricardinho sabe, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Espero que a galera goste desse episódio. Vai gostar com você. Deu like. E esqueci de dizer que hoje a Básico está me vestindo com uma Vicente Manga Curta. Clássica Vicente. É isso aí. Valeu, turma. Valeu. Sou Bruno Oliveira. Toda quinta-feira, não. Toda terça-feira. Cinco e meia da tarde, nós estamos aqui no nosso YouTube, no nosso Spotify, também no Instagram, gerando muito conteúdo pra ir trazendo histórias inspiradoras de grandes empreendedores e grandes empreendedoras. É isso. Valeu. Ricardinho, só um beijo. Um beijo. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti